Suma da minha igreja agora, seu fedorém! Calma moça, mas o que foi que eu te fiz? Eu vi a porta da igreja aberta e entrei pra saber se eu posso orar é que eu estou passando uma fase muito difícil e eu preciso falar com Deus Aqui é uma igreja, não é um lixeiro não Você fedendo, olha só o jeito da sua roupa! Mas por que você está me tratando desse jeito? Eu nunca fui tão humilhado dessa maneira Que isso no seu saco? Tá podre? Isso aqui nesse saco Foi o único alimento que eu consegui em 3 dias Mas foi por isso que eu vim pra igreja Eu vim pedir a Deus pra que Ele venha abrir uma porta pra mim Estou numa fase muito difícil Já tem 3 dias, moça, que eu não como nada E não há outro lugar pra se buscar a Deus a não ser esse Mas eu já vi que agora eu estou enganado Moço, essas mangas tá podre? É o que eu tenho pra comer E não , e não? E não? E não?